Tenha uma vida de intimidade com o Anjo da Guarda, invocando-o constantemente e colocando-se debaixo de sua proteção. Rezemos a oração ao nosso Anjo da Guarda, Poderoso Protetor. Santo Anjo da Guarda, meu Poderoso Protetor, guardai-me sempre na paz de vosso amor. Dos perigos, livrai-me. Do mal, libertai-me. E nos momentos de angústia, consolai-me. Durante o sono, velai sobre o meu descanso. Não deixais o mal de mim se aproximar. Sobre as asas do seu amor, possa meus sonhos habitar. Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo. Afastai também as tentações, para que minha alma tranquila descanse sem aflições. E que no alvorecer de um novo dia, eu acorde feliz e restaurado. E seja para o mundo, testemunho de ser sempre por vós amado. Amém.